Ela era jovem, animada, sorridente, amiga de todo mundo. O que aconteceu com ela fez muitas pessoas lutarem por justiça e fez os pais dela conseguirem criar uma nova lei. Sexta estranha com gente esquisita! Olá, meus queridos estranhos e estranhas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje, assim como o último caso, tem tudo a ver com família. Quando alguma coisa acontece com seu ente querido, realmente o pai e a mãe vão até o fim atrás de justiça. Esse é um exemplo clássico disso. Então vamos lá? Que hoje a história é da Kaylee Mandari. Uma história que se passou no Texas. Kaylee Anira Mandari nasceu dia 26 de agosto de 1998 no Texas. Ela era tida como desde criança uma garota muito sorridente, alegre, animada, gostava de fazer muitos amigos. Ela tinha uma risada contagiante. A família dela era bem grande e ela tinha família nos Estados Unidos, no Canadá e na Índia. A mãe dela disse que ela foi o propósito de vida desde o dia em que ela nasceu. Em algum momento da vida, o pai e a mãe dela se separaram e cada um encontrou um novo relacionamento. Kaylee morava então com a mãe e com o padrasto. Em 2016, ela foi para uma pequena faculdade de artes liberais em San Antonio, no Texas. E no ano seguinte, ela já estava toda adaptada. Ela tinha seus amigos, ela fazia parte de uma irmandade e ela também fazia parte das líderes de torcida. Então ela super se encaixou ali com vários amigos. E aí, gente, coincidentemente, assim que eu fazia esse roteiro, eu lembrei de um comentário que eu recebi há muito tempo atrás, há exatos nove meses atrás, da Mila Albiani. E ela sugeriu para que eu fizesse uma playlist só com líderes de torcidas. E realmente, aqui no canal, eu tenho vários, né? É incrível como líderes de torcida chamam a atenção, tanto de conhecidos, alguma inveja acontece, quanto de pessoas estranhas. Vocês podem notar que realmente líderes de torcida estão envolvidas em crimes, né? Como vítimas. Então, muito obrigada por essa sugestão. Eu já vou fazer essa lista com esses vídeos e com certeza esse já estará lá. Kaylee tinha um namorado chamado Jet. Eles namoraram, basicamente, no último ano que ela estava ali na faculdade, só que depois se tornou um namoro de vai e vem. Ela chegou a falar para a mãe que tinha terminado o namoro com ele, porque sentia que ele não queria nada sério. E em outubro de 2017, ela conheceu um outro rapaz, um homem chamado Mark, que tinha 22 anos de idade. Mark não era daquela universidade. Falaram, inclusive, que quando ele era mais jovem, tipo adolescente, ele foi um jogador de beisebol do ensino médio famoso. Como eu já falei, ele não era aluno daquela universidade, porém ele conhecia pessoas ali. E foi nessas visitas que ele conheceu Kaylee. Um chamou a atenção do outro e aí eles começaram a ter alguma coisa aí romântica. Gente, toda essa história se passa em outubro. Eles se conheceram em outubro e coisa assim de menos de um mês, a vida dela mudou totalmente. Ele era um homem agressivo. Por causa dos ciúmes dele, ele chegou, inclusive, a entrar no dormitório dela, quebrar tudo que tinha ali no quarto dela, jogar as roupas dela pela janela. Então, as roupas dela foram parar em árvores. Quebrou uma porta de vidro e também o notebook dela. Claro que a polícia ali no campus foi chamada, ele foi expulso e desde aquele momento ele estava proibido de entrar na universidade. Algumas pessoas disseram que ele forçava ela a ir para festas. Às vezes ela não queria ir, ele forçava, então ela ia. Era algo assim bem tóxico mesmo. Depois desse evento, claro que ela percebeu que ele não era homem para ela. Que ele não era homem, na verdade, para ninguém. Alguns amigos dela, inclusive, disseram que ele era um homem forte e tinham quase certeza que ele utilizava esteroides. Realmente para ficar forte, né? E aí, o esteroides deixa a pessoa agressiva. Então, pode ser que tenha alguma relação aí. No dia 29 de outubro de 2017, eles foram para uma festa, uma festa ao ar livre. Na verdade, era um festival de música que tinha ali realmente na região. Então, atraiu vários jovens, vários estudantes. Ele convenceu ela a ir e ela foi. Existem realmente até fotos deles na festa. E o que ela tinha falado para o ex-namorado dela, que ela ainda tinha contato, é que ela iria para essa festa para terminar com ele. Para realmente colocar um ponto final no relacionamento dela com o Mark. Porque como era um local cheio de gente, né? Óbvio. Apesar de ainda estar com medo, ela se sentiria mais segura. E aí, ela voltaria para casa com carona de qualquer outra pessoa. Que ela conhecia outras pessoas que estavam ali. Inclusive, Jet estava ali, o ex-namorado. E foi daí que os dois viram Jet, que começou a rolar um estresse. Aí, o Mark ficou enciumado e demonstrou isso. Tanto que Jet disse que, quando viu os dois de longe, parecia realmente que ele estava puxando Kaylee. E ela não queria. Inclusive, ele colocou os braços ao redor do corpo dela, do ombro dela. Fazendo com que ela ficasse perto dele. E pela linguagem corporal, ele percebeu que ela não queria. Que ela queria se afastar. Só que aí, ele resolveu não se intrometer, né? Porque o cara já não parecia nada amigável. Kaylee tinha 19 anos de idade. Mark tinha 22. Naquele 29 de outubro, que era um domingo. As garotas da irmandade faziam reunião todo domingo à noite. Então, quando chegou ali o horário da reunião. E Kaylee não chegou. E Kaylee nunca tinha faltado. Ela era super responsável. Se acontecesse alguma coisa, claro que ela iria avisar. Quando ela não chegou, as meninas acharam bem estranho. Começaram a procurá-la. Ninguém sabia onde ela estava. Telefonaram pra ela. Ela não atendia. Até que depois de várias horas, Mark atendeu. E aí, perguntaram, onde está Kaylee? E ele somente respondeu, ela não pode falar agora. Então, as amigas foram até a delegacia. Pra abrir uma ocorrência de pessoa desaparecida. E elas não puderam. Elas não conseguiram. Junto com as amigas, Jet também foi junto. E ele disse que viu quando Mark forçava Kaylee a entrar no carro. E mesmo assim, os policiais falaram que eles não podiam abrir nenhum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Ela já era maior de idade, com 19 anos. Se ela tivesse até 17 anos, eles poderiam fazer isso, né? Através do alerta Amber. Só que, infelizmente, por ter 19, não. Não podiam fazer nada. Então, quando foi dia 3, na segunda-feira, a melhor amiga dela, chamada Taylor, que era uma amiga da época da escola. Então, elas terminaram a escola. Cada uma seguiu uma universidade diferente. Só que, todo dia, elas se falavam ou mandavam mensagens. Taylor disse que, normalmente, elas conversavam de manhã. Porque Kaylee era uma pessoa diurna. Então, 8 horas da manhã, ela já recebeu uma mensagem ali, através do Snapchat. Só que, dessa vez, não aconteceu nada. E aí, ela já achou aquilo bem estranho. Ela foi trabalhar. Ela trabalhava numa biblioteca. E ela disse que o tempo inteiro, ela ficou pensando na Kaylee. Porque ela não entrava em contato. As 4 horas da manhã, do dia 29, pro dia 3, o telefone dos pais da Kaylee toca. E aí, o pai atende. Eu falo pai, tá, gente? Na verdade, é padrasto. Só que é a pessoa que está ali próxima dela. E é a pessoa que Kaylee considerava, assim, como um pai. Então, quando ele atende, é o xerife de uma cidadezinha pequena. Avisando que Kaylee está internada em um hospital. Um hospital rural, assim, bem afastado. Claro que, imediatamente, eles vão pra lá. Quando eles chegam lá, Alison Steele, a mãe dela, diz que vê a filha, assim, toda quebrada. Sabe, ela está respirando com a ajuda de aparelhos. Ela está em uma cama de hospital, em coma, né? Era uma cena terrível, terrível. O que os médicos falaram pra ela é que ela não sobreviveria. Então, quando ela teve morte cerebral, ela chamou todos os amigos da Kaylee. Tanto a amiga, né, ali da época da escola, a Taylor. Quanto os amigos da universidade. Porque agora eles sabiam, né, onde que a amiga estava. E eles foram se despedir da Kaylee. Taylor até comentou que Kaylee era daquele jeito. Ela era amiga e ela fazia as outras pessoas serem amigas. Então, mesmo assim, nos últimos suspiros dela, ela fez com que Taylor conhecesse as suas amigas da universidade. Era realmente a carinha de Kaylee. Kaylee tinha o desejo de ser doadora de órgãos. Então, pra respeitar esse desejo dela, os pais realmente fizeram toda lá a burocracia no hospital. No dia 31 de outubro de 2017, ela entrou pra cirurgia pra ter seus órgãos retirados. E dali ela foi declarada morta. Que triste, né? A única filha de Alison Steele, infelizmente, tinha perdido a vida. E aí, o que aconteceu, gente? O que, né, assim, as pessoas queriam entender o que aconteceu. Por volta de 10h30 da noite do domingo, no dia 29 de outubro, Mark estaciona o carro dele ali na porta do hospital, sai desesperado, falando que a namorada dele precisa de ajuda. Quando uma enfermeira se aproxima do carro, ela verifica que Kaylee está quase nua. Então, ela não está vestindo as roupas de baixo. E a blusa dela está levantada também, mostrando a parte íntima dela. Essa enfermeira nota que ela está com vários hematomas nas pernas. E aí, ela viu isso rapidamente, só que logo ela começou ali a fazer as coisas, né, pra tentar ressuscitá-la. E chamou os médicos, chamou todo mundo pra levá-la pra dentro do hospital. Os policiais conversaram com o Mark ali mesmo, dentro do hospital. Eles foram pra uma capela, que era o local ali que tinha, que dava pra conversar, né, sem as pessoas estarem por perto. E ele explicou o seguinte, que eles foram pra aquela festa, eles usaram drogas, eles usaram um tipo de êxtase. Aí, eles foram pra festa, viram o Jet, brigaram por causa dele, resolveram ir embora, sair da festa, por volta ali de 4 horas da tarde. Ele estava dirigindo, pegando algumas estradas ali, e ela falou pra ele, olha, eu ainda sinto alguma coisa pelo Jet. Então, eles brigaram, só que logo em seguida, eles pararam em um estacionamento, eles fizeram as pazes, e eles tiveram relação íntima, que ele disse que era consensual, só que foi uma relação selvagem. Ele disse que foi uma relação de fazer as pazes. Ele chegou em um determinado momento a sufocá-la, só que ele não a machucou, ele não tirou a vida dela, nada disso. Foi só aquele momento, logo ela ficou bem. Depois da relação ali, eles estavam conversando, cerca de 5 ou 6 minutos depois, ela dormiu. Ele imaginou que tinha sido por causa do efeito das drogas que ela utilizou. Só que aí, depois de várias horas, ele viu que ela não acordou, e aí ele estava dirigindo por aquelas estradas que ele não conhecia, até que ele viu uma placa falando, né, da direção de um hospital. Ele seguiu aquela placa, e aí ele chegou até o hospital. Só que assim, gente, olhem só. Ele saiu às 4 horas da tarde do evento, ele chegou no hospital 10 e meia da noite. Foram horas e horas ali dirigindo, até ele encontrar esse hospital. O evento é na mesma cidade da universidade que ela estudava. Então assim, era próxima, ele dirigiu pra tão longe que ele se perdeu. Sabe assim, pra mim já era muito estranho. Os policiais então notaram que as mãos dele estavam todas machucadas, vermelhas, vermelhas, disseram que ela estava com as coxas, com as pernas cheias de hematomas. Ele disse que no dia que ele se encontrou com ela, ela já estava daquele jeito. Ela era muito desastrada, ela vivia caindo, principalmente quando ela bebia ou usava drogas. Bom, não tinha muito o que fazer com o Mark, ele foi liberado. Enquanto ele dava essa entrevista, ele perguntava para os policiais. Vocês sabem dela? Vocês sabem como ela está? Então ele mostrava assim, ele demonstrava uma preocupação. Bom, a polícia interrogou ele outras vezes, só que não tinham nada ali pra realmente indiciá-lo de alguma coisa. Até que 3 meses depois, finalizando ali a necropsia, a médica legista determinou que a causa da morte dela foi homicídio e foi traumatismo crâniano contundente. Então sim, ela recebeu uma pancada na cabeça que aquilo foi a causa da morte dela. Pelo estado que ela foi encontrada, né gente, estando sem roupas daquele jeito, além de ser acusado de tirar a vida dela, ele foi acusado de agressão íntima. O juiz colocou uma fiança, essa fiança foi paga e aí ele ia esperar até o dia do julgamento em liberdade. Claro, ele disse que ele era inocente. O julgamento aconteceu em dezembro de 2019. E aí pra quem gosta de filmes onde há julgamento, esse julgamento da vida real seria um prato cheio pra vocês. Esse julgamento foi televisionado, então com certeza eu vou encontrar algumas imagens pra trazer aqui pra vocês enquanto eu narro. A promotoria pintou o Mark como um cara tóxico que não aceitou que ela terminasse o namoro. E aí por isso ele a agrediu intimamente e tirou a vida dela. Por outro lado, a defesa disse que não, que ele era inocente. Se ele fosse culpado, ele não teria levado ela até o hospital. Ou ele teria tentado esconder algumas coisas, por exemplo, vesti-la, não deixá-la daquele jeito. Ele estava realmente preocupado com o bem-estar dela. E, gente, normalmente quem tira a vida de alguém não leva essa pessoa para o hospital. Era isso que eles estavam alegando. A defesa chamou um médico contrariando o laudo da médica legista. Esse médico disse que acredita que Kaylee morreu por causa de uma overdose de drogas. Porque o uso do êxtase causa um aumento na pressão cerebral e isso sim ocasiona uma morte. Inclusive, ele já verificou isso acontecer com alguns pacientes. A acusação, então, bateu contra ele falando que sim, isso pode acontecer. Só que isso é comum acontecer? Não, isso não é comum. Tanto que, pelo que o promotor disse, entre as drogas sintéticas que existem, o êxtase é considerado uma droga, de certa forma, segura. Tá, gente? Isso ele falando. Eu sou totalmente contra uma frase dessa, né? Mas, no julgamento, várias pessoas falam várias coisas. O advogado também disse que, se não foi overdose de drogas, pode ter sido realmente uma pancada que ela levou na cabeça, né? Falaram que ela era desastrada. E, quando você bate a cabeça, não necessariamente você morre ali naquele minuto horas depois. Você pode morrer até dias depois. A médica legista disse que o local exato ali do traumatismo dela foi um machucado atrás da orelha. E que não dava pra aquele médico avaliar ali, através de fotos, né? Ela que viu pessoalmente, sabe realmente como estava. Porém, o advogado de defesa, conversando ali, interrogando a médica legista, Ela confessou realmente que algumas costelas quebradas que ela teve Foram quebradas no momento ali da tentativa de ressuscitação E de colocar aparelhos e outras coisas nela E que, inclusive, alguns hematomas que estavam ali no corpo dela Que foram tiradas as fotos 12 horas depois dela entrar no hospital Podem ser, sim, por causa da tentativa de socorrê-la Então, como não tinha foto como ela estava no carro quando ela chegou Como estavam aqueles hematomas no momento que ela chegou Não tinha como comparar, enfim, né? Era a palavra de um e a palavra de outro Chamado para depor o ex-namorado Jet Esse ex-namorado disse que continuava tendo contato com o Kaylee Ela disse realmente que queria terminar definitivamente com o Mark E queria voltar o relacionamento com o Jet Tanto que aquela festa, ela iria naquela festa realmente pra isso Pra terminar totalmente o namoro Porque ela não tinha coragem de terminar sozinhos, né? Precisava ter gente vendo Jet disse que Mark mandava mensagens pra ela sem parar Então ela recebia várias mensagens Inclusive, ele mandou uma foto pra ela O Mark apontando uma arma pra própria cabeça Insinuando que se ele fizer alguma besteira A culpa vai ser da Kaylee Só que aí o advogado de defesa Era um bom advogado de defesa Nitidamente, ele era um advogado particular Não é desses que o Estado oferece Porque a pessoa não tem condição de pagar Ele pegou o Jet e interrogou por 47 minutos ali naquele banco E ele perguntou pra ele Então naquela festa você viu ele colocando o braço em volta do corpo dela Indo embora? Sim Então você não viu ele forçar ela a entrar dentro do carro Ele disse que não, o estacionamento era longe Ele não viu aquela cena E aí o advogado perguntou Então por que quando você foi na delegacia Falar que Kaylee estava desaparecida Por que que você disse pros policiais Que viu ele forçando ela a entrar no carro Você mentiu? E ele disse que sim Que tinha mentido Porque na verdade ele queria Convencer os policiais a procurarem Kaylee Realmente mostrando que ela estava em perigo Então ele acabou inventando essa história Só que realmente ele não viu ela entrando no carro do Mark Só que isso né gente Já é aí o suficiente pra colocar uma pulguinha atrás da orelha Aí o advogado também falou assim Ah então no dia do festival Você estava em liberdade condicional né Ele falou É, eu estava Ah foi encontrado com você Maconha Uma grande quantidade de maconha E por isso que você foi preso É, realmente foi isso que aconteceu E aí também o advogado quis falar sobre umas fotos Que aparentemente essas fotos que estavam ali no celular dele Não chegou a falar com quem ele trocou essas fotos Eram fotos íntimas E aí foi nesse momento que Jet disse que queria O direito dele a manter-se em silêncio Então assim, não chegaram a falar Do que que eram aquelas fotos Porque Jet não quis Ele quis encerrar por ali Só que tudo que ele falou ali Pegou bem mal pra ele né E ele era uma testemunha a favor da Kaylee Então gente, é um julgamento que Os jurados estão ali para determinar Se Mark era inocente ou culpado em tirar a vida de Kaylee Os jurados, eles tem que fazer o que? Eles tem que julgar né Né, o nome é jurados, julgar Já estão ali pra isso E com certeza nesse momento Eles estavam julgando tudo Julgando quem era o Mark Um usuário de drogas também Violento e tal Julgando quem era a própria Kaylee Que também ali descobriram que ela era uma usuária Julgando Jet, o ex-namorado Que também era um usuário E mostrou-se também um mentiroso Que mentiu pra própria polícia Dava pra confiar nele? O júri não conseguiu determinar Eles não conseguiram chegar a um consenso Se Mark era inocente ou era culpado Na verdade o júri ficou empatado Então por causa disso o julgamento foi anulado E teria um julgamento dali depois de anos Só que até esse julgamento acontecer Mark era um homem livre Então Kaylee morreu em 2017 Primeiro julgamento foi em 2019 O segundo julgamento aconteceria em maio de 2023 Bem recente Os pais da Kaylee então falaram Gente, a gente precisa convencer o próximo júri Que realmente Mark é culpado Então eles pegaram fotos da necropsia Principalmente daquele machucado Que foi a causa ali da morte dela Um buraquinho atrás da orelha Eles foram até um local de ferro velho Encontraram um carro do mesmo modelo do carro do Mark Ficaram encenando fotos ali Para entenderem como a cabeça da Kaylee Poderia ter encostado em algum lugar Para fazer aquele buraco E aí chegaram à conclusão que Aquilo aconteceu quando o Mark forçou ela Contra a janela E aí ela acabou encostando No botão de trava do carro Aquele machucado pequenininho Era do botão de trava Sabe quando você trava e destrava o carro Aquele pininho que levanta Era disso Então foi aquilo que ocasionou a morte dela O padrasto dela é funcionário da NASA Engenheiro da NASA Ele montou no computador Kaylee em 3D Com aquele machucadinho Com aquele buraquinho E através disso também Eles resolveram ir atrás do carro do Mark Mark tinha vendido o carro Eles foram atrás dos novos proprietários E compraram esse carro E aí contrataram também uma empresa E essa empresa contratou dois atores Parecidos na altura, no peso Com Kaylee e com o Mark E fizeram ali uma encenação Para entenderem como que aconteceu Esse machucado Na verdade como aconteceu essa agressão Em 2017 Em 2017 quando o Mark deu algumas entrevistas Para a polícia Ele confessou que semanas antes Do incidente lá da festa Ele realmente forçou a cabeça dela Dentro do carro Na porta Então pode ser sim Que aquilo tenha acontecido no dia 29 Da festa Só que ele inventou E falou que isso aconteceu anteriormente Enquanto estava solto Mark nas redes sociais dele Xingava a polícia do Texas E xingava todo mundo Que falavam que ele era culpado É como se ele tivesse conseguido Driblar a polícia A justiça Então claro que aquilo Ocasionou muita raiva No julgamento de 2023 Seria um julgamento não televisionado Então tudo ficou lá Só entre eles E essas imagens dos vídeos Que os pais fizeram Eles queriam colocar Como uma prova O juiz aceitou Só que o juiz disse Se os pais de Kaylee Colocarem essa prova Eles então serão testemunhas Sendo eles testemunhas Eles não podem assistir ao tribunal Então eles não vão acompanhar Então eles acharam melhor que não Tirar essa prova Para que eles pudessem acompanhar ali diariamente O que acontecia no tribunal Então ali né O julgamento basicamente Deve ter sido bem parecido Com o primeiro julgamento Só que dessa vez A acusação A promotoria Focando realmente Que a causa da morte dela Foi um traumatismo Não foi overdose Não foi nada disso Então se de repente A defesa chamasse Alguém ali Para dar uma outra versão Eles estariam preparados Para derrubar Essas versões E diferente também Do primeiro julgamento No primeiro julgamento Mark tinha sido acusado Somente de tirar a vida dela Dessa vez Além de tirar a vida dela Ele também estava sendo acusado De agressão contra a Kaylee E aí quando o júri Voltou com o veredicto Eles disseram que Mark foi considerado Inocente De ter tirado a vida De Kaylee Então vocês imaginam Como foi né Terrível para os pais Escutarem isso Só que aí Por outro lado Ele tinha aquela outra Acusação Acusação de agressão E nessa acusação Ele foi considerado Culpado O juiz então Daria ali a pena né Ele deu gente O máximo Que ele poderia ter dado O máximo Para essa pena De agressão Era 20 anos De prisão Então ele deu 20 anos de prisão Só que aí Mark poderá pedir A liberdade condicional Depois de 10 anos Preso Então em maio De 2033 Ele poderá Tentar a liberdade Condicional E se forem Negadas Ele ficará Preso Até 2043 É claro que Para a família Não houve justiça Porém né gente Ele não saiu lá Como inocente Então ele vai ficar Aí um tempo Preso Para pagar Pelo que ele fez Claro que Não se paga né Uma vida aí Foi tirada Só que aí pelo menos Para tirar aquele Sorrisinho dele Sabe Que aí eu estou Livre E eu sou inocente Não Pelo menos Isso não Para vocês verem Como que A justiça Lá do Texas Estava com raiva Do Mark Oito xerifes Se reuniram Nesse momento No final do tribunal Eles se reuniram Para levar Mark Até a prisão Olha só Oito pessoas Assim em volta Em volta dele Caramba Os pais de Kaylee Disseram Que não se arrependem De ter investido Dinheiro e tempo Naquele filme Porque realmente Eles entenderam O que aconteceu Eles sabem Então que Mark É culpado Só que a partir do momento Que Mark recebeu Do júri O veredicto De inocente Ele nunca mais Poderá ser Processado Sobre esse caso Então Só que Para a mãe Da Kaylee Ela não poderia Deixar A filha morrer E não fazer Nada por isso Sabe Nada significativo Para as pessoas Que estavam vivas Então ela conseguiu Fazer uma lei E essa lei Entrou em vigor No estado do Texas Essa lei Significa que Os policiais Podem procurar Uma pessoa Que está desaparecida Alguém com Dezoito Até Sessenta e quatro Anos Por que Que é importante Dezoito Até sessenta e quatro Porque o alerta Amber Ele vai de crianças Até dezessete Anos de idade E também de adultos A partir dos Sessenta e cinco anos Então As pessoas Entre essas idades Elas ficam Desprotegidas Os policiais Não podem procurá-la Porque não existia Uma lei para isso E agora existe Pelo menos no Texas Seria legal Se tivesse aí Em outros locais Também Porque lembre que Os amigos dela Informaram que ela Estava desaparecida Só que por ela ter Dezenove anos de idade Não puderam fazer nada O alerta Amber É só até Dezessete anos E agora sim Essas pessoas Podem ser procuradas Porque o que acontece Se tivessem enviado Para toda a população Ali do Texas A foto dela Dizendo que ela Estava desaparecida As pessoas recebem Essas informações Por celular Então pode ser Que quando As pessoas Recebessem essa informação Que ele não tivesse Sido agredida Que ele pudesse Ser resgatada Antes das dez e meia Da noite Que foi o tempo Que ela chegou no hospital E alguma coisa Pudesse ser feita E ela pudesse Estar viva Não deu para proteger Kaylee Porém Essa lei Poderá proteger As próximas pessoas Que serão ajudadas Por ela Então é isso Gente Esse é o caso De hoje Tem casos Que não dá Para você ter certeza E nesse caso Como puguinhas Foram plantadas Eu entendo Que os jurados Não quiseram Colocar alguém Ali na prisão Possivelmente Uma prisão Perpétua Sendo que Aquela história Da brechas Não dá para ter 100% de certeza Se ele foi agressivo Se ele foi O causador Da morte Daquele Apesar que Eu acredito Que sim Dizer que a pessoa É desastrada Que vive caindo É fácil demais É tirar a culpa Ali do acusar Então é isso A gente se vê Num próximo caso Tá bom gente Beijinhos para vocês